Olá, pessoal! Boa tarde! Aqui é o professor Pedro da Saúde de Saúde de Saúde. Estou de volta aqui com outra conversa, então vamos começar a trabalhar. Então, good evening! Nice to see you! I am Pedro. How was your day today? Hey, Pedro! Good evening, sir! Seria ma'am se estivesse falando com uma mulher. Good to meet you! My name is... Nome dois, né? A segunda pessoa. My day was busy. I was busy all day. How busy was yours? Tá? Fez três vezes busy aí pra parar de chamar de busy, tá bom? É muito comum o aluno que tá começando agora, que não conhece as palavras, chamar de busy. Se você caiu nessa, tá aí a solução. Busy. Segundo bloco. Mine was great. Thank you. I was at work, but not so busy. Were your clients happy? Yes, they were very happy. Some customers were worried about our service. Our service. But everything was alright at the end. Deixa eu subir aqui o texto pra você. Mais um pouquinho. Aí. No topo lá, gente. Good to hear that. Mine were quiet, but they were happy about our services. How was the traffic? It was slow. There were many cars on the road. And there was an accident. How is it with you? It was a little fast today. Last week, it was terrible. I was exhausted when I got home. Vamos pro bloquinho do lado. Yes, last week was really bad. I am glad I was at home by 4 p.m. It was my day off. My day off was on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I was at home. I loved to stay home at my day off. But I was at the bank and the mall. Some stores were on sale. Nice. Well, I have to go. Take care now. You too. Thank you. See you next time. E se você está querendo um curso aí que termine com o seu medo de falar inglês ou vergonha, vem pra cá, gente. Está 47 mensais o curso online e é igual ao Netflix. Você só paga o mês que estudar, gente. Ninguém vai estar acreditando, mas já são 35, quase 40 alunos nessa primeira levada, tá bom? Vem estudar aqui na Safety com a gente pra ganhar mais conteúdo como esse. Livro de 350 páginas, mais de 200 vídeos ensinando você inglês. E quatro aulas semanais, segunda a quinta, ao vivo pelo Skype. Mais a plataforma. Vamos à tradução, então. Boa noite. Lembrando que esse é o Boa Noite de Entrada. Boa noite. Bom ver você. Eu sou. E aí você fala seu nome. Como estava o seu dia hoje? Ei. Primeira pessoa. Bom dia. E aí se for uma pessoa do sexo masculino, sir. Se for uma pessoa do sexo feminino, ma'am. Bom encontrar você. Meu nome é... E aí a segunda pessoa vai falar o segundo nome. Meu Deus... Meu Deus, não. Meu dia estava busy. Eu estava busy, que quer dizer ocupado, o dia todo. Quão busy foi o seu dia? Meu dia foi ótimo, obrigado. Eu estava no trabalho, mas não tão busy, não tão ocupado. Seus clientes estavam felizes? Sim, eles estavam muito felizes. Alguns clientes estavam preocupados sobre o nosso serviço. Mas tudo estava certo no final. Bom ouvir isso. Meu estava quieto, calmo. Que é, calmos. Mas eles estavam felizes sobre o nosso serviço. Como estava o tráfego? Isso estava devagar. Haviam muitos carros na estrada. E havia um acidente. Como é que estava isso com você? No caso, o tráfego, né? Deixa eu subir aqui para ter mais conteúdo na sua tela. E aí a pessoa respondeu aqui. Isso estava um pouco rápido hoje. Na semana passada, isso estava horrível. Eu estava exausto quando eu cheguei em casa. Sim, na última semana estava realmente ruim. Eu estou grato que eu estava em casa às quatro horas, por volta das quatro. Isso era o meu dia de folga. Sério, no sentido de realmente, né? A tradução é realmente, mas no Brasil a gente fala sério? Really? Realmente? Meu dia de folga foi Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só escolher qual foi o seu dia. Eu estava em casa. Eu amo estar em casa no meu dia de folga. Porém, eu estava no banco e no shopping. No shopping center, que foi chamado de mall. Algumas lojas estavam em promoção. Que bom. Bem, eu tenho que ir. Se cuida agora, né? Se cuide. Obrigado. Você também. Vejo você na próxima vez. E esse é a leitura desta página. Nós já temos a leitura aí, eu acho que de mais de 13 páginas. Tem mais chegando, galera. Isso não vai parar, não. Só precisamos que você curta o nosso canal. Ajuda a gente aí a estar promovendo esse trabalhinho. Que é muito útil para a galera que quer aprender inglês. E se você quer estudar, lembra de vir estudar com a gente. Conteúdo, facilidade e segurança. Um abraço. Até mais.